Copa do Brasil 2023, jogos de hoje, 16 de agosto, Round 1, Morumbi, São Paulo e Corinthians, 19 horas e 30 minutos, com transmissão, Sport TV, Premiere, Amazon Prime, Round 2, Maracanã, Flamengo e Grêmio, 21 horas e 30 minutos, Sport TV, Premiere, Globo, Amazon Prime, Se inscreva no canal e deixa o like no vídeo aí, meu consagrado!